Desafio de Duplas Show Brasil Embora com a gente! Isto aqui o que é, hein? Isto aqui, oh! É um pouquinho de Brasil, ia, ia! Deste Brasil que encandei, é feliz, feliz, feliz! É, também o corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ia, ia! E não se entrega, não! Isto aqui, oh! É um pouquinho de Brasil, ia, ia! Deste Brasil que encandei, é feliz, feliz, feliz! É, também o corpo de uma raça E não tem medo de fumaça, ia, ia! E não se entrega, não! Todo jeito nas cadeiras que ela sabe dar Toda a saúde menina, acho que ela sabe dar Toda o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Toda a saúde menina, acho que ela sabe dar Morina, porra, que me faz fina Bota a sandália de prazer, vem pro samba, samba Morina, porra, que me faz fina Bota a sandália de prazer, vem pro samba, samba Bota a sandália de prazer, vem pro samba, samba Isso aqui, oh! É um pouquinho de Brasil, ia, ia! Neste Brasil que canta e é feliz, 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 feliz! É, também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ia, ia! E não se entrega, não! Estou aqui, oh! É um pouquinho de Brasil, ia, ia! Deste Brasil que canta e é feliz, 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 feliz! É, também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ia, ia! E não se entrega, não! Olha o jeito na cadeira que é nossa vida Olha só o remelexo que é nossa vida Olha o jeito na cadeira que é nossa vida Olha só o remelexo que é nossa vida Bota a sandália de prazer, vem pro samba, samba Bota a sandália de prazer, vem pro samba, samba Bota a sandália de prazer, vem pro samba, samba Bota a sandália de prazer, vem pro samba, samba Show! Isso é show Brasil!